Fala pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos a mais uma gameplay aqui do canal. Senhoras e senhoras, tá? Porque ladies não, tá bom? Quer dizer, gentlemen não, apenas ladies, ok? Só falo com mulher a partir de hoje. Rapaziada, vou falar um negócio pra vocês, cara. De verdade. Essa é a segunda vez que eu tô tentando gravar. Quer dizer, essa é a primeira vez que eu estou gravando essa build aqui pra vocês. A build eu acho que não vai ter certeza, é, certeza, não vai ter mistério. Provavelmente vai estar no título, na thumb, enfim, vai ter em tudo que é canto. Microfone, por favor, fique do lado pra eu ver o meu KDA. É muito importante, né? Na verdade eu queria ver a minutagem ali do jogo. Saber se eu poderia dar B e eu não podia, parabéns. Mas galera, o que acontece é o seguinte, velho. Vou fazer pra vocês hoje a gameplayzinha de Mastery com Guinso e Critico. Tentaremos, eu vou e não vou. Eu acabei de fazer uma partida usando essa porra dessa build. E eu não gravei o jogo, cara. Vocês acreditam nisso? Se eu falar pra vocês que eu saí do jogo 30 barra 3 e peguei um pentakill fazendo essa merda, vocês acreditariam? Bom, falo pra vocês. Isso aconteceu e o retardado aqui não gravou a partida. E eu tô fazendo, cara, mano. Palhaçada, cara, palhaçada, mas... Mesmo que vocês não acreditem, vocês também não precisam acreditar, cara. Porque a minha frustração, ela já aconteceu, entendeu? Eu já me fudi, não gravei o jogo, mano. Ia ser um baita de um vídeo. O pessoal sempre fala, ah, cara, quando você não grava o vídeo aí e tal, mas o conteúdo fica maneiro, faz um vídeo mostrando a partida por cima e comentando. Cara, eu acho esse tipo de vídeo uma merda, cara. Não que eu ache esse tipo de vídeo, né, tipo, a categoria desses vídeos uma merda, mas eu acho que eu faria um vídeo merda desses aí, tá ligado? Então, sim, eu posso pegar aqui, posso, sei lá, entre aspas, reagir a partida e mostrar pra vocês que ela realmente aconteceu. Mas, eu não acho que ficaria bacana, cara, porque eu ia ter que ir no... não é no modo treino, como é que é? No replay e ver, literalmente, né, de fora sem estar jogando, sem os comentários ao mesmo tempo. E eu ia ter que encher balela, né, ficar comentando por cima. Mas, enfim, rapaz, era isso que aconteceu. Acabei de jogar um jogo com essa merda, essa build, fiquei 30 barra 3, peguei um pentakill que meu time me deu. Sim, me deram o pentakill, eu matei três caras e os outros dois, basicamente meu time me deu. Mano, eu caí com um time tão foda, mano, e não gravei. Ai, como eu me amo, cara. Mas, enfim, eu aprendi, sem sacanagem, eu aprendi muita coisa nessa primeira partida. Coisa que eu não sabia e que eu tava descobrindo junto quando eu tava supostamente gravando, né. Porque eu fiz a narração como se eu estivesse gravando, cara, eu só não comecei a gravar mesmo. Mas fiquei lá falando 30 minutos, que foi a duração do jogo e, enfim, é isso. Mamadeira e mamadeira, mamadeira. Mas eu descobri coisas muito importantes, rapaziada. Muito importantes que eu vou poder dar de dica pra rapaziada. Primeiramente, essa build é uma merda. Eu fiquei 30 barra 3, peguei um pentakill, mas essa build é um troço, cara. Porque eles mudaram. Eu tô contra um rato de ângulo, eu tô contra um rato de ângulo. A Atrox matou um rato. Uau. Essa build aqui, cara, ela tem um ponto negativo muito grande que ela antes não tinha. Que é a questão... E eu já falo já. Se eu começo a falar, me perca no bagulho e não fale. Amigo, por favor, espere. Você está sem vida, meu jovem. Meu Deus do céu. E lá vai o cara reto pra cima do malandro. Deixar aqui o zinfo pra descer. Isso aí, né? Acho que eu não deveria ter feito isso, não. Cara, quer saber do bagulho? Irmão, me passa dois mil aí, por favor. Só pra pegar o meu goldzinho. Por favor, amigo. Seja legal comigo, vai. Filha da mãe, ele vai pegar tudo. Não vai, não. Uau. Moleque. Nossa, eu quero esmaitar com a tapa desse cara, velho. Eu quero muito esmaitar com a tapa desse cara, velho. Ai, meu Deus do céu, mano. Ai, meu Deus do céu. Eu quero muito, rapaziada. Mas estou com a... Com a consciência no lugar, vamos por assim dizer, cara. Porque eu podia ter pego aqui. Eu podia ter esmaitado a tapa puta do cara. Mas não. Essa build aqui, cara, tem um limitador muito grande, que é justamente a Guinness ser first item, cara. Não dá pra fazer, por exemplo, a capa de crítico com a faquinha. Vai tomar igual, amigão. E aí, cara? E aí? Vai ficar sambando, vai pra cima, vai pra baixo e vai morrer igual, cara. Parabéns, parabéns. Muito bom. Inclusive, não peguei o CS do bot. Não que eu queira pegar o do mid. Eu quero pelo menos ajudar a avançar. Pronto. O cara também limpou ali, que é uma maravilha, né? Então, faz matar o minuzinho ali e já tá bom, já. Enfim, rapaziada. Se eu gostei, é de extrema importância. Então, por favor, mano. Caso você goste dessa partida, mano, do vídeo. Caso você goste da minha pessoa, cara, dá essa moralzinha no like, não custa nada. Falando sobre a build, ela tem um grande problema. O primeiro problema e o maior problema, e o que faz ela ser horrível hoje, é você ser obrigatoriamente obrigado a ruxar a Guinso direto. Por exemplo, eu não consigo fazer a faca da fúria e fazer o crítico. Porque o crítico, ele não comba com a ira da faca da fúria. Ele só comba com a ira da Guinso. E Guinso, hoje em dia, cara, de first item, ela é muito ruim. Você paga 3k e 300, é isso? 3k e 200 de ouro pra 30 de AD e um pouco de attack speed. Que, na verdade, é bastante, mas enfim. 30 de AD. Nem como não, né, cara? Você tá, mano, você tá pagando 1k de ouro. 1k e 100 quase, né? 1k e, sei lá, 70, 1k e 60, enfim. Mano, você tá pagando muito dinheiro pra 30 de AD, tá ligado? É poder, é terrível. E por mais que no vídeo lá, que eu tenha gravado, na partida. No vídeo não, né? Porque não virou vídeo. Mas na partida que eu tenha feito, eu fiz Guinso e as capas tudo, junto com Magrevas. Aqui eu vou fazer diferente. Porque eu vi o quão ruim ficou. Eu comecei a pegar muita kill depois que eu fechei o Kraken naquele jogo. Porque Guinso e Kraken dá muito dano. O problema é que naquele jogo, o Kraken foi, tipo, o penúltimo item que eu fiz. E quando eu fiz esse maldito item, moleque, eu virei uma máquina mortífera. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte? Se eu conseguir. Eu vou fazer Guinso, eu vou fazer Grevas, eu vou fazer o Kraken, esses 3 itens, ou 2, né? Porque, enfim, o item nunca conta, né? A bota. E aí, sim, eu vou começar a comprar o crítico. Porque se você só compra o crítico, hoje, como antigamente, antigamente, há 5 meses atrás, quando eu fiz o último vídeo desses, há 5 meses atrás, o dano não era mágico, era verdadeiro, não. Era físico. E aí tem outro grande problema, cara. Eu não sei dizer pra vocês se, tipo assim, o MR tem uma eficiência maior em cima de armadura. Mas, o Master E com 4 capas, que era o estágio que eu tava lá, tipo, o Master E com 4 capas, uma Guinso, e uma Grevas não dava dando dano nenhum, irmão. A gente demorava 10 anos pra matar a merda de um suporte. Aí, como eu falei, eu fui levando com a barriga até o momento que eu fiz Kraken. Eu percebi que, velho, o Kraken, ele é... Mano, eu arrisco dizer que ele é, literalmente, o item mais importante do negócio. Deixa eu botar já logo. Oi, amigo. Rapaz, estou acompanhado pela raposa. Que não é uma raposa, né? É um gato? Eu não sei o que a Ary é, cara. É uma raposa, né? Ela tem skin raposa flamejante. Então, ela é uma raposa. Ponto final. O cara deu um coverzão ali pra nós. Muito bom mandar um WP aqui pro... Pra Ary. E vamos seguir a nossa vida, cara. Então, enfim, rapaz. Eu já tô vindo com uma mentalidade diferente nesse jogo. Engraçado, né? Eu falar que a Biuja é uma bosta e tal. Sendo que eu fiquei tão grande no jogo. Pô, mas vocês incomodam, hein, cara? Vocês incomodam, hein, cara? Sério mesmo, irmão? Chatão, hein, pai? Chatão, hein? Isso não vai ficar assim, não, velho. Enfim, galera. Eu já tô vindo com uma mentalidade totalmente diferente. É engraçado eu falar, né? Que ela ficou uma bosta e tal. E eu fiquei 30 barra 3. Mas como eu falei... Ela, tipo... Ela ficou horrível o jogo inteiro. Vou ser sincero pra vocês. Ela ficou horrível o jogo inteiro. Até eu fechar o Krakens, cara. Então, aqui eu vou fazer ela já do jeito... Mano, que vai melhor atender. Certo? Inclusive, no pau tá... No pau tá rolando bot. É isso aí, mano. No pau tá rolando bot. 7 segundos pro smitezão, velho. Smite não, pra ult. Amigos, poderia não matar o cara, por favor. Eu poderia morrer, aparentemente. Ele poderia pingar também. Oi, amigo. Tudo bom? Ó mais um. Ó mais um. Ah, cara. Eu queria tentar matar ele... Matar ele queimado, cara. Eu não tinha o meu... O quê? Desculpa. Sou ruim. Aprendi já como é que eu tenho que me comportar, tá? Quando os caras te pingam, os caras te xingam. Os caras falam merda. Tá vendo só? Tá vendo só? É só você falar que você errou. Que você é um pedaço de merda. Um feto. Pronto. Aí os caras continuam te xingando. Aí tu desce e xinga o do cara também. Simples assim. Mas quase sempre os caras não... Quer dizer... Quase sempre também não. Vai. Tô falando... Tô... Tô, né? Tô fingindo pra quem isso. Tô falando pra quem isso, cara. Na verdade, esse jogo aqui é uma merda. Mas enfim, funcionou com esses caras. Aqui, ó. Mandei um desculpa pro cara aqui, ó. Tranquilo. O cara é suave, ó. Suave. Achei que tu ia antes por isso. Tudo bem. Na próxima eu vou. E eu vou mesmo, tá? Eu falei que não ia ficar assim. velho. Aquele negócio lá do... Daquele Lucian, cara. E não vai. Enfim, eu consegui o suficiente pra fechar a Guinsoo. Eu vou... Fazer um... Um meio termo. Pra mostrar pra vocês também qual que é o... O negócio. Que eu consigo mostrar e consigo falar também. Inclusive, acho que dá pra nós pegar isso aqui. Não dá não? Quem que é o jungle mesmo? É um rato, pô. Pelo amor de Deus, cara. Esse rato aí também não vai tá com nada. Aí ele chega aqui e me mata. Isso é impossível de acontecer. Mas respeita comigo mesmo. Vai. Eu vou mostrar isso pra vocês na prática. O que eu falei a respeito do... Da Guinsoo, cara. Mano, fica muito podre. Porque agora também, antes, o efeito era AD. Como eu falei. Agora o efeito é AP. E como eu tava dizendo e eu acho que eu não finalizei. Eu não sei se a armadura tem menos eficiência em relação a... Tipo, em dano físico. Ou se é o dano mágico. Amigão. Completo 30 na gasosa. Toma. Morra queimada, irmão. Valeu. Falou, papaisito. Falou, 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 mano. Usa o Ignite. Perfeito. Contra pestes. Rata é uma peste? Dá pra ser considerado uma peste? Hum, o cara quer que eu invoque o Herodo. O cara quer que eu invoque o Herodo. Então tá, amigo. Então vamos, então. Ó, eu consegui muito gold aqui, galera. Vou mostrar pra vocês na prática o que eu quero dizer. Porque, tipo assim, hoje em dia a Guinsoo, olha lá. Ela tá dando 30 de dano mágico ao contato. Aí a minha chance de crítico por ter Guinsoo é zerada. Mas a quantidade de crítico que eu compro é transferida pra dano mágico. Antes era dano físico. E como eu falei, eu não sei se hoje, tipo assim, por exemplo, um cara builda 10 de armadura. Ele reflete, tipo, 3 de dano ao contato AD. Se o cara builda 10 de MR, ele reflete, tipo, sei lá, 7 de dano mágico. Essa é a impressão que eu tenho. Eu não tô falando que isso é verdade. Mas se liga, olha só. 30 de dano mágico com a Guinsoo. Aí eu venho aqui, ó. Compro uma. Aí vai pra 53. Aí tu compra duas. Vai pra quanto? 75. Tá vendo? O escalador eu não sei se eles diminuíram. Mas parece que sim, cara. Então... Então vai, 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 vai. Só vai. Foda-se. Vai. Vamos fazer o teste. Eu vou mostrar pra vocês na prática. Vou me fuder, provavelmente, porque fica uma merda. Mas eu vou mostrar pra vocês na prática. Pra vocês não só... Só ter o... Não sei a palavra que eu queria usar. Não é oratório. Como é que é? Vocês vêem também na prática não ter só o... O... A teoria. Toma essa então. Chupa. Pronto, resolvido, cara. Vocês vão ter o bagulho na prática também. Bom, aqui no bot acho que não vai ter nem segredo, né? Aqui no bot não vai ter nem segredo. O cara vai se matar ali pra... Luciano, na moral, irmão. Cara, tu... Mano. Irmão, na moral, cara. Na moral mesmo, irmão. Na moralzinha. Juro pra tu, irmão. Tu fez um inimigo que tu não... Tu não vai se orgulhar, tá? Então, eu vou dizer isso pra você, irmão. Cara, eu quero que vá a merda com tudo esse vídeo. Eu vou matar esse Lúcio 50 vezes, tá? Pronto. Não vou lá em cima. Eu sei o que eu quero. E eu sei o que eu farei também. Os caras estão lá em cima? Entre aços lá em cima, né? Ali, ali em cima, ali? O amigão vai vir pra cá. Vem, Luciano. Vem, Luciano. Está na hora de você vir, amigo. Sua amiguinha não vai vir ali. O rato tá aqui do lado. E aí, seu merda. E aí, seu merda. E aí, seu merda. É, irmão. Não é bom? Não é bom? Tá vendo ali o que eu falei? Eu não sei se vocês conseguiram reparar. Tem um cara ali em cima? Tinha um cara ali em cima. Ok, meu quentão não foi podre. Eu não sei se vocês conseguiram reparar. Vocês vão falar. Porra! E aí, você deu dano pra caralho, mano. Que merda foi essa? Não, não dei. Aí é que tá. Eu não dei. Mano. É porque, tipo assim, como eu falei. Acabei de sair num jogo. Onde eu sei a diferença de ter guinço, kraken. E de ter guinço e essas porcarias aqui. Que é o que eu fiz. Mas eu falei pra vocês que eu ia mostrar? Vamos mostrar. Vocês já viram mais ou menos o meu dano, né? Eu vou rapidão fazer o kraken. E aí, vocês vão ver o que é dano de verdade. Porque aí sim o negócio começa a machucar. Agora, a gente bate 75 de AP por ataque básico. Isso nos monstros, né? Aí, tipo, os players, eles têm MR e aí a gente bate menos. E é isso que eu falei. Tipo, parece, me dá a impressão, que, sei lá, o MR, ele tanca mais do que a armor. Eu não sei se vocês me entenderam. Desculpa se eu tô falando, tipo, de um jeito que vocês não entendem. Mas parece que, tipo, pouco MR que o cara tem, diminui muito o dano da guinço. Isso é isso que eu quero dizer. Num grande zoom, ó. Parece. Oi. Ah, tomar no teu cu, cara. O arde aqui ele não tem. Eu não acredito que o Ione vai descer. É, então, né? O meu Q era pra ter sido no Ione. Eu trollei nisso aí, mas tudo bem. Não tem problema. Ainda assim, matamos os dois. O bom é que vocês puderam ver a questão do dano ali de novo. Não que eu tenha jogado 100% correto, mas o que eu quero mostrar pra vocês... E claro, né? O Kraken, ele dá mais dano e tal. Mas olha só a diferença. Eu tenho 75 de dano mágico. Se eu faço o Kraken, eu vou pra... Cadê? 83. Vocês vão ver que não vai mudar nada. E é esse o grande problema. Se você compra, por exemplo, as faquinhas do ar de 75, sei lá, você vende isso aqui e compra mais um. Você vai pra 98. Aí vocês vão falar, porra, até que aumenta legal. Só que não, cara. Não aumenta legal, cara. Não aumenta. É uma bosta. É horrível. É podre. É terrível. Mas tudo bem. A partir de agora, como eu falei, né? Eu quero esses três itens aqui. Eu tenho que farmar um item da Django ainda. E aí eu vou cacetar o Lucian. Já tô indo lá pra... Já estou indo lá pra isso. Luciano, Luciano. Apareça na minha tela, por favor. Cara, você vai ser cacetado. E o meu top laner morreu. Literalmente. Ele morreu no jogo e... E no coisa também. Beleza. Cara, qual a chance de eu passar aqui? É? É, vai passando, cara. Vai passando, cara. Putz, pior que eu ter dado esse passinho. Não vai ter ajudado em nada no final. Se ele tava ali, ele me viu. Aí ele já sabe que eu tô aqui. Mas ele sabe ou ele não sabe? Meu time tá crendo que eu vou fazer o dragão. E eu não quero fazer o dragão. Tô com medo de aparecer 50 mil caras aqui. Não, o Yoni tá lá no mid. Então, beleza. Dá pra gente fazer tranquilamente. Só se certificar, né? Sabia, irmão. Por que eu fui sair dessa moita, cara? Calma, irmão. Calma, irmão. O jungle dos caras está aqui, cara. Tá vendo só o que eu falei pra vocês, cara? Vocês notam um daninho a mais, rapaziada? Pergunta sincera pra vocês. Vocês notam um daninho um pouquinho, tipo, absurdamente, absurdamente maior? Vocês notam? Vocês notam? Vocês notam? Cara. Enfim. O grande problema, como eu falei, é que vocês não estavam no jogo, onde eu fiz a Guinsoo e só a capa. E ficou a merda que eu falei. Quando você fecha o Kraken, aí você pode tranquilamente ficar comprando tuas capinhas. Porque, tipo, o teu dano vem do Kraken e da Guinsoo. Do combo, vamos dizer assim, dos dois itens. Mas antes, quem sabe o Diogo mesmo que fica pedindo aqui no canal essa build, se me deu pra você, né, em especial. Porque 5 meses atrás, se eu não me engano, também foi ele que pediu. Tenho quase certeza que também foi ele que pediu. Foi um vídeo lá que teve mais de 100 ou 200 mil. Acho que foi mais de 200 mil acessos aqui no... no YouTube. Muito obrigado, cara. Agradecer aos senhores. Lá naquele vídeo, o meta era diferente. Dava pra gente fazer... Eu fazia Imortal, porque eu não sentia falta de dano. Aqui, por ser dano mágico, eu sinto a falta de dano. Aí, tipo, hoje em dia dá pra fazer Kraken com Imortal. Antes também não dava. Então, por exemplo, agora, olha só, dando 83 e dano mágico. Deixa eu comprar os dois. Infelizmente, não vai dar pra comprar outro item se fechado. Mas agora, de 82, se eu passei 128. Vocês estão vendo, cara? Parece que o escalador, ele é... Ele é muito pequeno, cara. E o dano mágico, por mais que eu não tenha visto... Antes do Kraken... Mas vocês viram como é que era pra matar os caras antes. Irmão, tu fecha Kraken, filho. Cabou. Kraken guinho se capa. O boneco inimigo... Parece que vira papelão, velho. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Sei lá. Ratinho! Ratinho! Vem pro meu penta. Vem, moleque. Mas seria tão lindo eu pegar outro penta nesse jogo? No jogo seguinte, né? Pra mostrar eu pegando um penta com essa build também. Mas dessa vez eu vi o dela da forma correta, cara. Eu vi o dela... Inteligentemente o rato está aqui. É um safado, cara. Não vai vir pro penta. Mano, eu não vou nem reclamar porque... Sinceramente... Eu dei muito mole de não ter gravado aquele jogo. Mas tudo bem. O legal... É que eu ia fazer... Eu fiz, né, aquilo aquela primeira vez. E aí eu descobri essas coisas. Eu descobri que, né, fica um pedaço de troço. Essa build daquele jeito lá. Aí agora aqui eu já tô fazendo ela do jeito correto. Aqui eu tô dando um dano pra mexiga, velho. Aqui eu tô transformando o campeão dos caras em papel. Papelão. Papelídio. Existe papelídio? Não faço a menor ideia. Chuva de canivetes. Outra coisa que eu descobri que é muito roubada. Esse item aqui. Pra essa build, acreditem vocês ou não... Eu acho que tirando o... Claro, né? Tirando o mítico que é o Aguinso. Mas enfim, tirando o Krakens. Eu acredito fielmente, cara, que essa chuva de canivetes é o melhor item. Porque ele te dá muito dano. Muito. Olha que eu chego, hein. O grande problema é que eu morro muito fácil também. Se eu ficar na área de foco, eu só mamo. Ah, isso aqui até que foi bom. Vai. Irmão, se eu encostar em você, tchau. Se eu encostar em você também, tá, amigo? Tchau. Olha o que eu falo pra vocês da chuva, rapaz. Olha o que eu falo pra vocês da chuva, cara. Mano, é tão lindo ver como o negócio... O negócio dá dano, cara. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Os caras se renderam na hora do pinta, velho. Mas é isso, galera. Essa foi mais uma gameplay aqui do canal. Se você gostou, por favor, considere deixar o seu likezão. Manda o seu feedback aí por parte dos comentários também. Que isso ajuda a engajar o canal sempre. A gente fala isso, né? A gente não sabe nem se é verdade ou não. Mas é bacana sempre trocar uma ideia. Comenta o que vocês acharam da build aí. Se vocês acham que vale a pena tentar ou não fazer uma vez ou outra. Tamo junto. Desejo a todos vocês uma ótima semana. E claro, como eu sempre vos falo, eu vos espero em um próximo vídeo. Tchau, tchau. Essa merda tomou o copo e eu tomei no cu. Muito obrigado a você, gravadora. Que comprou os direitos da minha musiquinha final. Dos vídeos do canal. Agora eu te peço um like. Pra poder comprar essa merda de volta.